E olha só que Frankenstein, gente! Oiê, tudo bem por aí? Eu sou a Maricela e você tá no meu canal Manualidades da Maris. E pra você que tá chegando agora aqui no canal e adora artesanato e decoração, você tá no lugar certo. Então já bota o seu dedinho aí no like e já se inscreve aqui no canal. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico pesquisando no Pinterest e fico olhando aquelas lamparinas, sabe? Aquelas lanternas no estilo farmhouse e fico encantada. E como elas têm um formato bem característico, eu sempre achei que eu não ia dar conta de reproduzir. Mas, gente, vocês não têm noção o quanto de gambiarra e de quanto truque que eu precisei fazer pra chegar no resultado que vocês vão ver agora. Eu sei que tem gente que vai falar Ai, Maris, dá muito trabalho, eu prefiro comprar uma pronta. Mas, gente, pra que pagar um dinheirão sendo que você pode fazer gastando quase nada? E fala a verdade, tem coisa mais satisfatória que você olhar pra uma peça e pensar Nossa, que lindo, fui eu que fiz. Então vem comigo que vai valer muito a pena. E pra fazer a base da minha lamparina, eu vou utilizar essas três tampas aqui. Na verdade, essa azul aqui é de um rolo de esparadrapo. E ela vai servir como base pra unir duas tampas. Com a cola quente, eu vou colar aqui na tampa vermelha. Passo mais cola quente aqui em cima e encaixo a tampa amarela. E agora eu vou colar essa outra tampa aqui, que na verdade é de um pote de requeijão. Vou colar com a boca pra cima, dessa maneira. E aqui, pessoal, eu escolhi essas três tampas aqui pra fazer o topo da lamparina. Essa de acrílico transparente é a base de uma taça de acrílico. Mas, na verdade, depois eu acabei nem usando. E essa verde escura é de um pote de requeijão. Comece, então, colando a verde clara em cima da verde escura. Agora eu vou usar essas duas floreiras de plástico. E o que eu vou precisar delas, na verdade, é só essa borda aqui. Então eu venho riscando com a caneta permanente, dessa maneira. E venho cortando com o estilete. E é claro que o que sobrou da floreira eu vou utilizar em outro projeto. Olha só, ficaram essas duas moldurinhas. Agora eu preciso preencher essa parte de dentro das molduras. E eu vou fazer isso com varetas de churrasco. Vou medir nas varetas e vou colocar dos dois lados e uma parte só em cima. Na parte de baixo eu vou deixar sem varetinha. Vocês já vão entender porquê. Venho, então, colando as varetinhas aqui no espaço da moldura. E eu faço isso nas duas molduras. E com os espaços já preenchidos, eu vou colar as duas molduras com a cola quente. Os espetinhos de churrasco, além de preencherem o espaço, eles vão dar uma estrutura. Vão dar uma firmeza para essa moldura. Lembrando que a parte de baixo fica sem a varetinha. Vou pegar agora as tampinhas verdes e vou medir aqui na moldura, desse jeito aí que eu estou fazendo. Então, eu vou fazer marquinhas com a caneta permanente para saber aonde eu vou cortar. Vim, então, com o estilete. E aí, pessoal, olha só o que aconteceu. Com o estilete, o plástico rasgou, ele quebrou. E ainda bem que eu tinha uma outra pecinha, uma outra tampinha de hidratante. Então, eu já tive que montar outra aqui. Voltando lá para a moldura, eu venho agora com o estilete e corto aqui embaixo naquela parte que eu não coloquei a varetinha, lembra? Bom, como eu sei que eu não posso cortar com o estilete, porque pode trincar, eu resolvi, então, cortar com o ferrinho de solda. Se você não tiver o ferrinho, você pode esquentar uma faca velha, um prego, você pode esquentar no fogão. Então, eu fui desgastando ali a peça com o ferrinho de solda e fui medindo a profundidade da moldura. Até que ela se encaixasse dentro da peça. Voltando lá para a base, que foi a primeira pecinha que eu fiz. Eu faço uma marquinha de cada lado. E para que ela saia mais ou menos ali na mesma reta, eu uso como guia essa varetinha aqui, esse palitinho de churrasco. Vou marcar com a caneta permanente a espessura da moldura que eu cortei. Faço a mesma coisa do outro lado. Agora, então, eu venho cortando com o ferrinho de solda. Eu vou fazendo furinhos e depois eu venho contornando a marcação que eu fiz. E fiz a mesma coisa do outro lado. Agora, pessoal, eu vou fazer um furo lá dentro daquela peça em azul do esparadrapo. Aquela que eu colei lá dentro, lembra? Agora eu venho com um palito de algodão doce, que é esse mais grossinho. E meço aqui no meio, deixando mais ou menos uns 3 centímetros de cada lado. E corto com alicate. E agora eu vou transpassar esse pedaço que eu cortei de fora a fora na peça. Encaixando aqui dentro do buraco. E esse palito, pessoal, eu não vou colar com cola quente nada. Ele precisa ficar livre. Achei que estava meio grande e cortei mais um pedacinho. Agora eu vou passar a cola quente na ponta. Encaixo aqui a ponta da moldura que está aberta e não está colada, né? Então, olha só, ela vai ficar colada no palito e com um pedacinho inserido lá dentro da peça. Fiz a mesma coisa do outro lado. Voltando lá para as pecinhas do topo da lamparina. Eu precisei acrescentar mais uma tampa para dar a altura que eu estava precisando. Então, eu descolei as peças e vou colar novamente com essa azul aqui no meio. Só que a tampa azul, pessoal, ela é oca. Então, eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Eu preciso colocar alguma coisa dentro para que a cola chegue na peça de baixo. Então, eu vou usar como base esses pequenos círculos de madeira. Que são sobras de quando eu cerro com a serra-copo. E pronto, já deu a altura certinha aqui. Então, agora eu coloco mais cola quente e colo. E agora, olha só onde eu tenho que encaixar. E como a tampa tem ali um furinho no meio, eu preciso preencher também com alguma coisa. Para poder estruturar ali e segurar ali a moldura. Eu vou colar então esses dois botões de plástico. Colei os dois com a cola quente. Agora então, eu coloquei cola quente assim de forma bem exagerada. E encaixei a moldura. E aqui, pessoal, eu não filmei. Mas eu coloquei bastante cola quente por cima também. Para fazer o acabamento e fechar aqui essa parte, eu vou usar uma tampinha de papinha Nestlé. E para facilitar aqui a colagem, para que as duas peças fiquem unidas, vou colar também um botão. Vou usar agora esses dois parafusinhos de gancho. Eles são bem pequenos. Vou aproveitar uma aberturinha aqui do lado, vou colocar cola quente e encaixo o parafusinho. E faço a mesma coisa do outro lado. Vou precisar agora do fundo dessa lata de cerveja. Cortei com a minha tesourinha de ponta fina. Depois eu lixei as bordas com uma lixa d'água. Vou colar aqui em cima. Eu vou usar dois botõezinhos para poder colar as duas peças. Aplico a cola por cima dos botões e colo. Vou usar agora esse vidro que eu comprei em uma loja de R$ 1,99. E ele tem um formato diferente. Achei que ia combinar bastante com a lamparina. Vou aplicar agora o primer em spray na estrutura da lamparina e na tampa do vidro. E olha só que frankenstein, gente! Vou usar agora esse círculo de MDF. Colo a estrutura da lamparina com a cola instantânea em cima do círculo de MDF. Agora, pessoal, eu vou usar a massa corrida. E ela vai fazer toda a diferença na peça agora. E com ela, eu vou preencher todos os espaços que ficaram, todas as emendas de uma peça na outra. Para que ela fique parecendo fundida, para que fique parecendo uma peça só. Comecei ali pelas alças do lado de dentro. Depois, pelas emendas do lado de fora da moldura. Venho aplicando com a espátula e alisando com o dedo. Venho tirando o excesso com uma espuma e uma esponja molhada. Preenchendo os espaços aqui na parte de cima também. E entre a emenda do fundo da lata de cerveja e da tampinha de papinha. Sempre tirando o excesso com o dedo e limpando com a esponja molhada. E fiz a mesma coisa nas outras emendas também. E preencho esse buraco que ficou aqui também dos lados. Preenchendo também as emendas da parte de baixo aqui da lamparina. E aqui entre o círculo de MDF e a tampa. Olha só, tudo preenchidinho. E eu preciso que a moldura, que a alça faça esse movimento aqui. E agora chegou a hora de lixar toda a peça. E eu vou fazer isso com essa lixa que tem uma esponjinha no meio. Que ela é excelente para a gente lixar as superfícies irregulares. Com tudo já lixadinho, olha só como ficou. Como essa parte aqui de baixo vai movimentar, pessoal. Eu achei melhor passar aqui uma fita crepe. Para deixar ela mais firme. E com a estrutura da lamparina já pronta, daqui para frente você decora como você quiser. Só que fica por aqui que eu vou te ensinar uma técnica de ferrugem fake muito bacana. Fica só mais um pouquinho aqui comigo. Vou pintar toda a peça agora com essa tinta PVA na cor café. A primeira demão eu passei com o pincel. Já na segunda demão eu passei com o pincel. E fui dando batidinhas com uma esponjinha. Para tirar as marcas do pincel. E deixar com uma leve textura. Com tudo já sequinho, eu vou ensinar para vocês agora. Uma técnica de ferrugem fake. Nós vamos precisar de um borrifador. Desses pequenininhos. Esse aqui eu paguei R$1,50, pessoal. Coloquei um pouquinho de água aqui dentro dele. E vou precisar também desse pigmento na cor castanho. Vou pingar aqui dentro três gotas do pigmento. Fecho o borrifador e misturo bem. E agora por cima da tinta PVA café. Eu venho dando leves borrifadas bem de longe. Faço a mesma coisa na tampinha do vidro também. Eu vou mostrar para vocês aqui fora, pessoal. E bem de pertinho para vocês verem que legal que fica essa técnica. Olha só se não parece realmente um metal enferrujado. E aqui dentro, pessoal, como vai ter muito atrito, vocês vão entender. Eu vou precisar colocar aqui um pedaço de feltro. E já aproveito para fazer o acabamento aqui embaixo para proteger a peça e não riscar os móveis. E para fazer a alça da minha lamparina, eu vou usar esse arame recosido. E ele já tem esse aspecto meio enferrujado, mais escuro, que super combinou. Moldei o círculo na lata de tinta. Com um alicatinho de bijuteria, eu fiz dois ganchinhos em cada ponta. E encaixei nos parafusinhos de argola. E também, por conta do atrito, eu vou precisar forrar com o feltro essa parte aqui de cima, a parte de dentro. Fica até o final que eu vou te mostrar porquê. E para decorar, eu vou usar esse raminho aqui de matinho seco. E esses são aqueles que a gente pega mesmo no terreno baldio, viu, pessoal? Eu botei para secar de ponta cabeça e apliquei umas duas demãos de verniz em spray. Para unir os galhinhos, eu vou passar aqui uma fita floral. Colei o raminho com a cola quente aqui do lado. E para garantir que tudo fique bem firme, eu resolvi fazer um nozinho aqui com uma linha de anzol. Dessas linhas de nylon. Vou fazer um laço aqui com esse tecido xadrez, que eu envelheci de forma natural. E quem quiser saber como eu fiz, eu vou deixar o link com o vídeo explicando aqui na descrição. E aqui no meio, eu vou colocar esse viés, também envelhecido de forma natural. Amarrei com o fio de nylon. Colei um botãozinho de madeira lá no meio. E colei aqui do lado, debaixo do raminho. Agora eu vou fazer um suporte para a vela eletrônica aqui para esse vidro. E para isso, eu vou usar esse potinho de remédio. Eu vou cortar aqui embaixo. Passo um pouquinho de cola quente aqui embaixo. E colo lá dentro do vidro. E no espaço que sobrou entre o potinho de remédio e o vidro, eu vou preencher com musgo seco. Eu venho ajeitando com o pincel. Prontinho. E a vela se encaixa perfeitamente. E agora, pessoal, prestem atenção como eu vou encaixar o vidro aqui. Dou uma viradinha aqui na moldura, na alça. Encaixo a boca do vidro. E depois a parte de baixo. Gente do céu, sonho realizado. Eu estava louca para ter uma dessas, pessoal. E eu estou muito feliz com o resultado. Eu espero de verdade que você também tenha gostado. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E ative o sininho de notificações para ficar sabendo de todas as publicações que eu vou fazer por aqui. E eu agradeço demais a sua companhia virtual. Muito, 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 muito obrigada. Um grande beijo e até mais.